O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Senhor, estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui, não faças da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostra para agir assim? E ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário E tu levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, Muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, Pois ele conhecia todos E não precisava do testemunho de ninguém Acerca do ser humano, Porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos nesse tempo de quaresma, Tempo de conversão, Tempo de renovação, Tempo de olhar para dentro de nós mesmos. E o Evangelho e as leituras de hoje Nos possibilitam justamente isso. No Evangelho vemos Toda a indignação de Jesus Com o tumulto criado no templo Pelos vendilhões, Por aqueles que aproveitavam Para aproximar Aqueles que precisavam dos animais Para o sacrifício. Então, aproximava e facilitava A venda, A compra, Oportunistas, Certamente. Mas que criavam um grande tumulto no templo. E vemos Jesus então Indignado com esta situação. Porque o templo Deveria ser E era de fato Um lugar Sagrado. E aquele comportamento Estava incompatível Com a sacralidade Do templo. Então, Podemos olhar Sobre O templo Na liturgia de hoje Na reflexão de hoje Mas eu queria que não Olhássemos E não entendêssemos Apenas o templo Como esta construção De pedra. Jesus diz que O próprio corpo dele É o templo Quando menciona Que será reconstruído Em três dias Falava de sua morte E Ressurreição Então, O corpo de Cristo Também é um templo E não na liturgia de hoje Mas em outras várias passagens Do novo testamento Vemos que Também nós Somos Templo De Deus Deus Quer Habitar O coração E a alma De cada um de nós Portanto Cada batizado Também é Templo De Deus E portanto Está aqui O nosso ponto De reflexão Como Cuidamos Desse Templo De Deus Que é a nossa vida Nossa alma Nosso coração Esse é o ponto De reflexão Para nós hoje E Importa perceber Que Nesse templo O culto Que prestamos A Deus Precisa ser Um culto Integral Quero dizer Não desvinculado Da vida Não cultuamos A Deus Apenas Quando Viemos Uma vez Por semana Aos sábados Ou domingo Para a igreja E ali então Celebramos A Santa Missa Esse não é O único momento Do culto Se vivermos Assim Aqui cultuamos A Deus Depois saímos Daqui E a nossa vida Nosso comportamento Não esteja Não esteja Não esteja em sintonia Com isso Aqui há Uma desvinculação Entre A celebração E a vida O culto E a vida Quero refletir Nesse templo De Deus Que somos nós O culto Que prestamos A Deus Precisa ser Um culto Integral E como é Esse culto Integral A Deus Primeiro Precisamos perceber Que o nosso agir Precisa ser marcado Por uma conduta moral Adequada E aí nos foi dado A primeira leitura De Êxodos Capítulo 20 Que apresenta Os dez Mandamentos Então É Em uma primeira Formulação Mas os mandamentos Vão orientar Como deve ser O nosso agir Como deve ser O nosso comportamento Para que o nosso comportamento Esteja em plena Sintonia Com Deus Com a vontade De Deus E assim então Nosso comportamento Precisa expressar Temor a Deus Piedade Respeito e solicitude Para com o próximo Desprendimento Do que é material E cuidado Com o próprio corpo Depois que Pensamos O nosso agir Precisamos pensar O que cremos Iremos professar Daqui a pouco O credo E o credo É A síntese Das principais Verdades De fé Do cristianismo Do catolicismo Em sentenças Curtas Em frases breves Temos sintetizado O núcleo Central Da doutrina Católica Portanto O que creio Precisa definir O modo que penso Não dá para Conceber Um cristão Que se entenda cristão Que se declare cristão E o seu modo De entender a vida Seja diferente Daquilo que ele professa Na santa missa Quando isso acontece Vemos uma descontinuidade Do que se celebra E a vida Assim como no agir Quando o agir Não está em sintonia Com os mandamentos Também ocorre Uma descontinuidade Então O nosso agir E o que cremos Precisam estar em sintonia Com o que celebramos Depois A nossa oração A nossa oração Não pode ser apenas Nos momentos De sufoco Da vida Em que lembramos De que Deus existe E então Elencamos Uma série De pedidos A Deus Nossa oração Não pode se restringir A isso Ela precisa ser Reflexo De um sincero Desejo De viver Em comunhão Com Deus E que essa oração Possa Possibilitar com Deus Uma verdadeira relação De amizade Eu preciso perceber Que a minha oração Gera intimidade com Deus Gera amizade com Deus Deus não pode ser Um desconhecido para nós E é a nossa oração Que precisa possibilitar Tal comunhão Então o agir O crer E o orar E aí Por fim O que celebramos A celebração É o momento Da grande Contemplação Do amor De Deus Manifestado Na vida De Cristo Ofertada Na cruz E ouvimos Na segunda Leitura É Que Contemplamos Cristo E Cristo Crucificado E o núcleo E o núcleo Da celebração Eucarística É o sacrifício De Cristo Na cruz Portanto Contemplamos O amor de Deus Em Cristo Crucificado E contemplar Tal amor E contemplar Tal amor Por deste modo Precisa Despertar Ou renovar Em nós O desejo Da oferta Da vida A Deus E aos irmãos E assim Vamos poder Olhar Para o templo Que somos nós Olhar Para a nossa Vida E como Conduzimos Nossa vida E perceber O que Que porventura Possa Não está Sendo vivido De forma Integrada Quais Vendilhões Podem estar Causando Tumulto Bagunça Nesse Templo De Deus Que é a vida De cada um De nós Bem Alguns Avaliam Que a piedade Talvez Bastaria Pensar Na roupa Que utiliza Na postura Na igreja Tudo isso Eu cobro E vocês Sabem disso Passo as vezes Sussurrando Em um ouvido Ou outro Essa roupa Não está legal Esse comportamento Não está certo Então Todos sabem Que eu cobro isso Mas a piedade Vai muito Para além Apenas Da roupa E do comportamento Dentro da igreja Uma definição De piedade De um dicionário Comum Diz É uma virtude Que possibilita Oferecer a Deus O culto Que ele merece E qual é O culto Que Deus merece Uma hora De celebração Por semana Seria pouco O culto Que Deus merece Ao culto De toda A nossa vida Tudo aquilo Que fazemos Toda a nossa jornada Diária Semanal Tudo Ofertado A Deus Tudo como um grande Ato De louvor A Deus Esse entendimento Que precisamos ter E é este entendimento Que precisamos Avaliar Nesse tempo De quaresma Nesse tempo De reflexão E de conversão Toda a minha vida É de fato Um grande culto A Deus Ou eu vivo Uma experiência De fé Descontinuada Aquilo que eu celebro Na igreja Não desrespeito E não toca O meu cotidiano Então Repito É Não basta apenas Olhar Alguns elementos Imediatos E exteriores E ali perceber Eu sou um homem Sou uma mulher De piedade Precisamos olhar Para a vida Como um todo Para que na vida Como um todo Possamos perceber Se somos ou não Piedosos Se temos ou não Piedade Se conseguimos ou não Cultuar Devidamente A Deus E aí Repito Viver os mandamentos Com ênfase No amor a Deus No amor ao próximo Crer Nas verdades De fé E empenhar-se Por compreendê-las Melhor Certa vez Eu estava Isso ainda Deve ter uns Quinze Ou dezoito anos Eu escutei Uma homilia Na faculdade Maria Tereza Numa missa Que acontecia lá E O padre Dizia Crescemos Na capacidade Intelectual No conhecimento Intelectual E não crescemos No conhecimento De fé E aí Gera dificuldade Conseguir Responder Aos questionamentos De um entendimento Intelectual Mais desenvolvido Com uma fé De infância Com uma fé De adolescência Com aqueles Conteúdos Que aprendeu Na catequese Parece incoerência Então Crer nas verdades De fé E ter o empenho Constante Por amadurecer O entendimento Que se tem Sobre essas mesmas Verdades De fé Rezar com ordem E planejamento Precisamos 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 ter horário Não temos horário Para trabalhar Não temos horário Para algumas refeições Então Temos que ter o horário Separado para Deus Separado Para ler a palavra Rezar o santo terço Mas sem deixar Também A espontaneidade Marcado tantas vezes Por uma ejaculatória Ou outra Que nos traz Essa percepção De presença De Deus O que é Uma vida de oração Profunda Senão A certeza De que vivemos Na presença De Deus Então nossa vida De oração Precisa ser marcada Por um planejamento Mas ao mesmo tempo Por uma espontaneidade E por fim É recorrer Muitas vezes Ao sacramento Da confissão Na luta Contra O pecado Tais realidades Integram Nossa piedade E nos proporcionará Prestar um devido Culto A Deus Por fim Importa destacar Que o centro De nossa fé E consequentemente O centro De nosso culto É o Cristo Crucificado Como já disse Está presente Na segunda leitura Que escutamos hoje O nosso culto Integral O culto Que marca Nossa vida Não apenas O momento celebrativo Passa por entender Que o seguimento De Cristo É um seguimento De cruz E por isso Ele nos disse Quer me seguir Renuncia A si mesmo Tome sua cruz E me siga O seguimento De Cristo Supõe Carregar A cruz Não abandonemos Não abandonemos Não abandonemos A nossa cruz Alguns momentos Da vida São muito felizes E alegres Outros momentos São muito difíceis Não abandonemos Não abandonemos Não abandonemos Não abandonemos a cruz Nem nos momentos Difíceis Na cruz Nós temos Uma certeza E uma importante Certeza Na cruz Sempre encontramos O Cristo Na cruz de Cristo O encontramos E na nossa cruz Também o encontramos Não deixemos A cruz Ninguém quer O sofrimento Mas com frequência Não temos Como evitá-lo Portanto Aproveitemos Também os momentos Difíceis Da vida Para encontrarmos Cristo E para estarmos Em plena Comunhão Com Cristo Alguns Precisam Dessa cruz Para encontrar Cristo Alguns vivem Tão Envolvidos Com seus planos Pessoais Com a sua rotina Que não tem Tempo Para Cristo E as vezes Apenas um momento Desse De dor De dificuldade Um momento De cruz É que a pessoa Para Da sua jornada Da sua rotina E se permite Encontrar Cristo Encontremos Encontremos Cristo Nesses momentos Façamos Não apenas Desse momento Um culto A Deus Mas que toda Nossa vida Possa ser um culto A Deus Que possamos Dessa forma Viver Sempre cheios De Deus E possamos Permitir Que as pessoas Encontrem Deus Em nós Como seria bom Que meio A nossa realidade De trabalho De estudo De família De amigos As pessoas Pudessem Encontrar Cristo Em nós Se fizermos De toda Nossa vida Um grande Culto A Deus Isso Acontecerá Permitam Que as pessoas Possam Encontrar Cristo Em vocês Façam De toda A vida Um grande Culto A Deus Assim seja Um grande Um grande